O vídeo de hoje vai dar merda. Já tô avisando você pra não mexer com isso. Primeira coisa, você tem que falar baixo, senão vai acordar. Não, isso aí vai dar ruim. Eu não tô nem aí pra saber o que vai acontecer, não tô nem aí pras consequências, só sei que o pau vai torar. Deixa assim, botando esse poto dentro d'água, eu fiquei até doido e agora é a minha vez botar esse trem aí. Vou botar tudo na minha conta, mano. Ó, eu vou avisando, eu não coloquei nem roupa de piscina, não vou brincar desse brigadeiro, não vou participar, porque esse brigadeiro sempre dá ruim. Então eu não quero, tô forte. No vídeo de hoje, a gente vai até falar um pouquinho mais baixo aqui pertinho da câmera, o que que acontece? Eu vou colocar o potrinho novo dentro da piscina. E esse potrinho ainda não tem nome, ainda não tem nome, mas ele vai ter nome no vídeo de hoje, então acompanha até o final pra ver o que que vai dar essa brincadeira de colocar o potrinho na piscina e descobrir o nome dele. Só que antes de a gente começar esse vídeo, você da sua casa, ele arrebenta o botão de se inscrever, deixa o like no sininho, arrasta todos os comentários e na descrição aí também. E é isso aí. E o sininho fica onde? Perto da inscrição. Comentei. Oi. No último vídeo teve de trolar sua mãe, foi um pouquinho mais alto, a casa tava longe. Ela jogou bomba de nós. Se ela vai vir com bomba de novo, não vai ter correio. Taca a bomba. Nossa. Não, ela vai soltar a bomba. Ela vai soltar a bomba. Corre. Corre, Neia. Corre. Olha o potrinho. O potrinho tá ficando pra trás. Acabei entrando o barrigo no ponto, mano. Vai. Aí, ela chegou. Ela atacou, mano. Corre, corre. Corre. Nossa Senhora. Gente, a piscina da nossa casa é bem bonita. Meus pais demoraram um tempo pra construir. Foi com muito trabalho. Ficou muito bacana. Obviamente, colocar o potrinho lá dentro, eu sei que não estraga a piscina. Mas a minha mãe não gosta, né? Direito dela. Só que vocês pediram muito nos comentários. Então, hoje vai ter esse vídeo, tá bom? Só que antes... Peraí, peraí, peraí. Pensa aqui. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou conferir se ela tá dormindo ainda. Ela acabou de almoçar. Ela sempre tirou a sonequinha depois do almoço. Quem vai comigo? Ô, Manu, vão comigo. Eu sei ver se ela tá dormindo ainda. O chão é de madeira. Pensa devagar. O chão é de madeira. Opa! Falou palavrão, apaga cinco, flexão. Começou cedo. Começou cedo. Quatro. Cinco. Agora é que ela vai ficar mais raiva ainda. Fica. O trinho tá prendendo a cometa, comendo a planta dela. Nossa senhora. Seguindo, então não vai enrolar. Não, que essa soneta dela dura no máximo uns 40 minutos. Você vai pegar a ego e vai pegar o potrinho. Nossa, tá estragando a planta dela. Ela vai sair gritando. Olha a planta! Olha a pedra! Abraça ele! Olha a beira! Ih, eles estão tomando um couro do potrinho. Desazerro do potrinho. Cuidado. Ela fica doida. Vai lá no sabão, hein? O que é que é o lábio? Ela tem que andar hoje. Ai, queira. Não, não. Deixa eu ir lá. Vai, queres, uma nata. Vamos, gente. Vanda com a nata. Que boquinha não é lá atrás. Ai, que é a voce. Olha lá, baixo. A gente vai conseguir a mão. Ai, é povagem, linda. Ai, já pisou no meu bico. Ai, já deu, olha. Nossa senhora. É forte demais. Ajuda aí, mano. Ai, estou mortando de globo. Segura. Ele é muito forte. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Pepe está 3 metros de distância. Me chocou o barulho. Agora ele é para cima. Desce devagarzinho. Gente, o embaixador falou que ele veio para baixo. Essa água está no cima, meu filho. Não, dá, não. O chão está quente. Quente? Quente estou eu. Esse calor. Desce devagar, gente. Devagar, gente. Nossa senhora. O embaixador está lindo. Cadê? Cadê? Nossa senhora. Cadê? Põe o choque. Abifão, segue o quadro lá. Vai, abelha. Vai. Abelha, tira essa cadeira daí. Põe o ego para lá, rapaz. Nossa senhora. Pinhãozinho. Ó. Ele vai, quando ele cai dentro, ele vai descansar. Porque ele é grande, ele é forte. Então vamos fazer o seguinte. Eu seguro e você vai para dentro da água. Entendeu? Tá. Mas ele lá dentro você vai ter que me ajudar. Tá. Ele lá dentro. Segura aqui, ó. O rabinho dele. Pode segurar o rabinho aqui dentro. Forte, minha mãe. Você não sai. Ele é muito forte. Próximo, meu irmão. Nossa senhora, gente. O papozão. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Não é nem da churrasqueira aqui, gente. Nossa senhora. Nossa senhora. O que é que eu estou falando? Eu já sei que ele está em março Ele está em março Ele está em março Ah, ah O que é que é que ele está acontecendo? Isso é que ele está em março Você vai filmar as patinhas dele assim? Olha lá! Ele vai sair! Nossa senhora! Você está mordendo a língua? Olha! Está ali nadando. Olha as mãos! Não deu o Fernando! Naquele lugar! Deu tudo certo, né? Será que a gente consegue atravessar a ponte hoje? Nossa senhora! Acho que dá, hein? Ele está de borrinha! Ele está curtindo o verão! Ele está curtindo o verão! Ele está curtindo o verão! As galera mais lindas do mundo! Eu estou recebendo muita proposta para vocês! Muita proposta de fã querendo comprar! E a gente tem muito mais aqui já! Eu estou achando que eu vou vender ele, tá bom? Para mim é muito gratificante! Poder produzir aqui em casa e vender para vocês um produto de qualidade! Esse aqui é filho do Ecos com a Guerreira! Que é o Mego Elfar! E o Ecos é o pai do Embaixador da Olinda! Faz aquela máquina ali, olha! O rei do pai lá! Vamos tentar fazer uma brincadeira aqui! Que é passar debaixo da ponte! Isso vai dar certo! É muito baixo! É muito baixo! Ele vai afogar! Não afogar não, porque aqui é coisa! Tem muita água! Sabe o que eu estou achando? Ele está curtindo mesmo! Está muito calor! Ele pegou! Ele pegou! Eu acho que... Será que ele já tem dente? Tem ainda não? Tem não! Está nascendo ainda aqui! Ele está com 10 dias! Mais ou menos? Está nascendo ainda! São massas! A mãe dele... Até que é tranquilo! Você lembra a leite como é que fica? Aham! Nenhum, Zé! Vem cá! Deixa eu ver aqui! Olha aí! Tem não! Nenhum, dente! Nenhum! Deu para pegar aí? Deu! Deu para pegar! Com ele! Você quer? Vai até lá com ele! E solta ele para ver se ele nada até a mim! Eu acho que vai mudar! Porque afogando não vai! Ele está gostando! Ele está nadando! Ele está! Soltou cuidado para a boca dele! Olha só o que ele! Peguei! Que loucura! Parece um brinquedo! Calma! Olha! Eu acho que escolhi o nome dele! Qual o nome dele? Escolhi o nome dele! Vou contar no final dele! Já conto! Já conto! Me fala aqui no meu ouvido! Só para eu saber se você contou agora! Estou curiosa! Conta depois! Conta depois! Mas você gostou? Gostei! Deus gregos! Sabe por que chama? Porque parece com o Hércules! Aham! Entendeu? Sim! Fio do Hércules! Fio do Hércules! Então já vai precisar! Quem já pegou pelas dicas aí, comenta isso! Olha o fio do Hércules! Sossega! Eu vou tirar você daqui! Sossega aí! Manu! Essa parte é um pouco mais difícil! Entendeu? É! Então você vai para lá e vai te entregar lá! Entendeu? Aparece! Que você vai para lá e vai para lá e vai para lá... Está aqui em cima! Ele está cansado! Espera aí! Deixa eu dar uma respirada! Segure ele que eu vou levar para mim para você! O que você vai para lá e vai para? Vai! Um, dois, três! É! E a virilha segurou para você! Aqui perto! É! Está aqui perto! 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 Ah! Minha irmã! Traz na mão! Traz a vez, traz. O que é isso, Pedro? Ô Pedro, tira esse cavalo, Manoela, você está junto com ele. Tira esse cavalo dali agora. Meu Deus do céu, vai bebê, vai bebê. Não tem condições. Não tem condições. Agora a papai acabou esse melo, Pedro. Não trazem esses bichos aqui da fazenda. Corre, corre. Gente, eu falei que ia andar ruim. Pedro, Pedro. Gente. Corre. Corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Vem, Abila. Vem, Abila. Vem, Abila. Nossa senhora. Solta aí no primeiro de fechar o T, menino. Puxa, Abila. Puxa por cima, puxa por cima mesmo. Põe, Abila, eu vou te ajudar. Por favor. Puxa, Abila. Só muita vida. Puxa, Abila. Agora. Puxa, Abila. Puxa, Abila. Corre. Corre, Abila. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Corre, Abila. Só muita vida. Isso não está assim. Isso vai ter que abrir. Vai. Ela está abriu. Nossa senhora. Ela está abriu de verdade. Não é brincadeira. Corre. 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 Vamos embora. Nossa senhora. Vamos embora. Vamos embora. Ela está indo atrás. Corre, escorre, escorre. 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 Vai fechar a porta aí. Nossa senhora. Agora ela rascou ele. Aqui, olha. Ele está confundido. Você vai encontrar nós aqui. Ela está assim. Vai matar auchenação. Oá? É. Acorda. Você alguém encontra lá nós aqui não. Ela está meio lascada. Mas você teve que voltar para casa. Não, não estou em todo lugar de dormir não. Turpa no barco de cavalo? É, eu parceiro. Você fez uma piseza para voltar na bolunosada. Tu fico pensando em cidade, camping de oh ... Eu tenho uma chance não. Vai conseguir aš... Ele tem uma corrida. Ok, Akita. Tem uma corrida. Tá vendo? Tô rindo a voz dela. Tô rindo a voz dela. O que é isso? Lúdia, você é né, Lúdia? Não, tia, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tinha tanta confiança em você, Lúdia. E você fazendo isso? Não, tia, eu não tenho nada a ver com isso. O que é que quer ter? Tá aqui na fazendinha, tia. Vou pegar ele. Dessa vez eu não vou... Eu não vou abrir mão. Ele vai levar esses cavalos todos dessa fazenda. Porque a última vez que ele colocou o cavalo dentro da piscina, eu falei isso e perdoei ele. Agora ele não quer saber de mais nada aqui. Não quero mesmo, acabou. Vou pegar ele agora e vou te sentar uma paulada ali. Calma, tia, calma. Não, eu tô muito nervosa, Lúdia. A piscina tava limpinha. A piscina tava limpinha. Quer ver? Pode barulho enxergar. O que é ele? Não sei, tia. Não sei. Eu tô uma barada mesmo. E vou mandar ele embora com esses bichos. Ó, Tute! Onde é que vai tentar? Ó, Tute, você tá ruim? Você tá no meio dessa confusão? Não. Mas ele colocou de novo. O que eu falei da última vez? Mas ele colocou de novo. O que eu falei da última vez? Que não era. Mas eu tava lá dentro de novo. O que eu falei da última vez? 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 Bacou cavalo dentro de piscina. De novo ele fez isso. Oh, Matheus, você viu o Pepe por aí? Eu acho ele. Eu acho ele aqui. Você tá bem, né, Manoel? Corre, Manoel! Gente do céu, corre! Não tem nada de sinal! Não! Minha não! Mentira! Mentira! Seus dois tantos! Não tem nada de sinal! Vai, Pedrinho! Corre! Tia! Não! Corre, gente! Corre! Corre, gente, ela tá batacando de verdade! Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Não, eu vou me de paz! Eu vou me de paz! Eu vou me de paz! Sem pauladas! Nossa, a gente já vai lá dentro de nós! Sem pauladas, Amor! Eu não vou te perdoar! Por quê? Por quê? Precisa fazer o Manoel! Você tá me pedindo! Não! Não! Eu vou me de paz! Ele é na frente! Sem paz, não! Você vai pedir! Ah, não! Sem paz, não! Eu só me perdoa! Eu não quero nenhum cavalo na fazenda! Acabou! 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 Tem 20 cavalos aqui, Amor! Foi tudo na estrada! Aluga um lugar pra você! Agora acabou! Não, Amor! Não! Não tem idade pra espanhar, não? Não, senhor! Não, senhor! Não, senhor! Ela vai pra casa, tomar um banho e ficar dentro de casa! E você, Pedro! Junta suas coisas e vai embora! Você, cavalo, tute, lute, abeia e o que for! Traia, jarreio, tudo quanto há! Acabou! Quer saber de mais nada aqui? Nossa! Ela me acertou, velho! Chegou! Chegou dois dias pra você tirar tudo daqui! Porque hoje é sexta, sábado, segunda-feira acabou! Hum! Que sagrado! Que pesado! É, não! Aí... A ideia foi de tudo! É! É ruim! Ai, não! Foi isso, senhor! O negócio tá melhor! Cadê? O cara que vem escovando na parede! Graças a Deus que eu moro na minha casinha lá! Não tem nada a ver com isso, cara! É, isso aqui que dá valorizado aqui! Você me acorde lá no... Cabo de gente cavalo lá no apartamento? Não! Não! Aí você já apertou ela, né? Cabe um só! Pior de tudo, ó! Gastei o joelho, irmão! Vou pegar só o pé! Ficou bom que a gente tem nada a ver com isso! Tô tranquila! Vamos tomar com os meus cavalos! Nossa! Tá meio lascado, hein! Pode ser que lá pedir descovão em pé junto! Tá! Vai ter que ajoelhar no meio? Vai ter que ajoelhar no meio! Vai ter que ajoelhar no meio! Vamos mostrar o que eu corri, você tá doido, velho! Que desespero! Que desespero! Não entende! Vai ter que ir! Vai ter que ir! Vai ter que ir! Vai ter que ir. Vai ter que ir sem compr fine! Vamos lá!